Saudações, está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver a Nokia promovendo uma boa ação, tem também o interessante caso de um morador de rua que criou um aplicativo e ainda o Kindle Paperwhite no Brasil. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Nokia ofereceu um Lumia para um usuário de um Galaxy S4 que teve o aparelho queimado enquanto ele era carregado. O que aconteceu é que o dono de um S4 divulgou um vídeo mostrando como o aparelho entrou em combustão enquanto carregava. Ele alega que entrou em contato com a Samsung, mas a empresa afirmou que só faria a troca se o vídeo fosse removido da internet. Até que a Nokia soube do caso e ofereceu um Lumia para que o usuário possa experimentar um serviço ao consumidor que realmente funciona. E isso foi dito pelo Twitter da Nokia. Não foi revelado o modelo exato do Lumia que ele vai ganhar, mas ele disse que assim que isso acontecer, ele vai divulgar no Twitter. O novo Kindle Paperwhite já é vendido oficialmente no Brasil. O preço sugerido é de R$ 479. Uma série de lojas de varejo já tem um aparelho em estoque. Por enquanto, apenas a versão com Wi-Fi sem 3G é vendida por aqui, mas o outro modelo deve ser lançado em breve. O novo Kindle Paperwhite tem tela melhor e também processador mais rápido. Uma atualização do Nova Launcher traz diversas características do Android KitKat. Então, se você não aguenta mais esperar a atualização do Android no seu smartphone, pode baixar o Nova Launcher na Google Play Store. As várias atualizações conseguem transmitir uma experiência bem próxima da versão 4.4 do Android. Essa atualização é oficial, mas sempre tem aquela chance de instabilidade. Nos Estados Unidos, um morador de rua recebeu uma proposta inusitada e acabou criando um aplicativo. Esse caso é muito curioso. Um programador chamado Patrick McCollong, ele encontrou um morador de rua que se chama Leo Grand. O programador propôs o seguinte. Ou ele dava R$ 100 para esse morador de rua seguir sua vida normalmente, ou então esse morador de rua poderia aceitar 16 lições de programação para tentar mudar a sua situação. Leo Grand aceitou as lições, então recebeu um Chromebook e três livros. O programador visitava Leo Grand todos os dias. No final das contas, Leo Grand lançou o app Trees for Cars, ou Árvores por Carros. Esse aplicativo funciona como uma rede social para pessoas que desejam oferecer e receber carona. Esse aplicativo custa R$ 1 e está disponível para iOS e Android. Uma jovem de 20 anos teve fotos roubadas do Facebook e publicadas em sites pornográficos. Laís Gomes Fernandes foi alertada que um site, que se intitula a maior rede social de sexo e swing do mundo, tinha dois perfis com informações dela. A família agora tenta a remoção dessas páginas. O site em questão está hospedado no Texas, nos Estados Unidos. Laís acredita que essa ação foi premeditada. E ainda falando em sites adultos, na Alemanha muitas pessoas estão recebendo cobranças indevidas por conta de vídeos pornográficos. Olha a história. No ano passado, uma empresa de advogados na Alemanha mandou um e-mail para cerca de 10 mil pessoas, cobrando 250 euros de cada um. O motivo é que essas milhares de pessoas assistiram a vídeos do RedTube e a empresa alega que essas filmagens eram de um de seus clientes. Portanto, o aproveitamento dessas imagens é indevido. E a corte alemã decidiu que essa cobrança deveria ser feita. Aí, outra empresa de advogados entrou na jogada, alegando que toda essa operação é indevida. Primeiro porque assistir a um streaming não pode ser caracterizado como apropriação. Isso sem contar que a obtenção dos dados desses clientes foi feita de maneira ilegal. Tá aí uma briga jurídica, no mínimo, curiosa. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de todas as notícias que você viu aqui estão na descrição. É só clicar e conferir. Voltamos amanhã. Até lá. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.